O governo de São Paulo meteu a mão em 120 milhões de reais da FAPESP, eu não pude acreditar. Foi um ato de hostilidade e desrespeito ao mandamento constitucional. Nós sabíamos que a boca pequena, o governador e seus assessores falavam abertamente que a FAPESP patrocinava pesquisas inúteis. Que não tinha um resultado prático, que era para sociólogo fazer tertúlias, mas não podia acreditar que no escondido das propostas orçamentárias, estava se tramando uma mutilação da verba devida constitucionalmente à ciência. Nem o governo Maluf havia feito isso. A reação foi tão forte. O abaixo assinado da Academia de Ciências teve mais de 15 mil assinaturas. Os pesquisadores se manifestaram individualmente ou em grupos. Os jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo protestaram abertamente em seus editoriais. E o governo teve que recuar, deixando um pepino para a FAPESP descascar. Porque os 120 milhões têm ainda que ser aplicados onde eles acham que devem ser aplicados, ferindo de morte a autonomia da instituição. Os políticos não aprendem. Inventam uma narrativa própria e se retroalimentam. Isto é, inventam uma falácia e a usam como fato em contexto. Acham que é só dar dinheiro para uma instituição que milagrosamente alguma coisa será feita. Eles não compreendem o que é um projeto. Que o projeto deve ser analisado no seu mérito e consistência. Que o projeto, para ser bom, tem que ter por detrás qualidade e competência. Que aplicar dinheiro onde não há qualidade é jogar dinheiro fora. Eles falam o tempo todo que o que importa é a pesquisa que faz um produto. Como? Se com um ato de vontade, se pode fazer algo sem saber fazer. E antes de saber fazer, tem que saber. Eles têm a mania de dizer que o que importa é a tecnologia. Mas não sabem, não querem saber, não ouvem, não aprendem que a ciência é o primeiro motor da tecnologia. Não há tecnologia sem ciência. Não há inovação sem ciência. É redundância colocar na mesma frase ciência, tecnologia e inovação. Porque tecnologia e inovação só existem quando a ciência existe. E é cujante. Ainda assim, ainda assim, ainda assim, aos poucos, esse ministério do governo federal foi ganhando epítetos. O último foi dado por um dos piores ministros de ciência que o Brasil já teve. Que achava que adicionando o termo inovação ao nome do ministério, estava cumprindo a sua missão. Demagogo, não cumpriu missão alguma, só estragou. Com sua empáfia e seu bigode, só estragou. Aí, não contentes que o ministério fosse da ciência, da tecnologia, da inovação, inventaram que ele fosse também das comunicações. Que é uma forma de dar concessões de rádio a políticos amigos. Na Coreia do Sul, o ministério é na ciência e no futuro. Mas a Coreia, que educou todos os cidadãos no começo do século XX, chegou ao primeiro mundo. Porque teve políticos que pensaram no futuro da nação e de seus filhos. Para ser um ninho de políticos incompetentes, a ciência não precisa de ministérios, nem de secretarias de Estado. Basta o CNPq e as fundações de amparo à pesquisa. Deve que respeitada a sua autonomia. A incompreensão da ciência pelos políticos, pela população, leva gradativamente ao obscurantismo. Cada vez mais, a gente pensa que os seres humanos conviveram com os dinossauros. E que os dinossauros desapareceram só porque não cabiam na Arca de Noé. Ou que uma tal de energia positiva entra pela ponta de uma pirâmide ou de um cristal. Basta alguém se auto-investir de autoridade e espalhar uma bobagem que mais da metade das pessoas acredita. E com a internet as bobagens transitam com a velocidade da luz. Está aí, está aí, a polêmica da fosfetanolamina, uma molécula banal, integrante normal de nosso metabolismo, cujas propriedades milagrosas na cura do câncer exigiram que o governo de São Paulo gastasse 10 bilhões de reais para chegar à conclusão que qualquer biólogo, bioquímico ou médico sabia. Era só perguntar, isto é, a fosfetanolamina não cura câncer. A crença nos argumentos de autoridade e o declínio da compreensão dos métodos da ciência prejudicam a capacidade de escolha política e põe em risco os valores da democracia. A ciência ensina a ser cético e a não acreditar nos irracionalismos. Não há mais esperança de convencer os políticos da justeza de nossas atividades. Eu cansei. Eles não sabem, são ignorantes. Pior, eles pensam que sabem o que os torna mais perigosos ainda. Temos que lutar contra eles. Temos que voltar nossas associações ao trabalho de um turno, de explicar para a população que a ciência é fundamental para o seu futuro, que a comida que eles comem está cheia de ciência, que as vacinas que tomam são ciência, que até o Viagra que os políticos tomam tem ciência, que a cura cada vez mais rápida de doenças vem da ciência, que os antibióticos só existem por causa da ciência, que a ciência e a educação andam de mãos dadas, que é impossível construir um país sem ciência e sem educação. É fundamental fazermos isso para salvar a ciência, e com ela a tecnologia e a inovação. Durante muito tempo, ficamos encerrados em nossos laboratórios, achando que o respeito pela ciência seria óbvio. Passamos o tempo todo nos julgando a nós mesmos, com índices complexos, inúteis, para saber quem é o melhor, sem atentar para as enormes carências em torno de nós. Implicitamente desvalorizamos a educação dos alunos e da população e acreditamos que nossa autoridade combateria o obscurantismo. Medo, engano. Só rapidamente o obscurantismo penetra e quando nos damos conta, vemos que elegemos políticos que também acreditam em bobagens e, pior, acham que sabem mais. Temos que recuperar o tempo perdido. Temos que estimular e valorizar os que se dedicam à divulgação da ciência. A maneira do professor Isaías Raul, meu ex-orientador, com seus kits feitos no IPEC e na FUVEC, para avaliar ele havia visto muito antes que nós a necessidade de divulgar o pensamento crítico através da ciência. Temos que fazer programas que aproximem os professores universitários dos professores do ensino médio fundamental. No passado recente, havia professores que transitavam entre o ensino médio e o universitário. Conheci professores de filosofia e de genética humana que ensinavam em colégios de Bitinga e Araraquara e também eram da universidade. Mas lançar luzes na escuridão exige muita energia, porque o obscurantismo é entrópico. A ciência é fundamental para termos uma tecnologia autóctone. A ciência é condição essencial para inovar. A ciência é fundamental para educar. A ciência é fundamental para o progresso. A ciência é fundamental para o progresso. A ciência é cultura. E por isso a ciência é fundamental para a democracia. Devemos trabalhar, ainda que não façamos outra coisa, para difundi-la cada vez mais, pelo bem dos brasileiros e pelo bem do Brasil. A ciência é fundamental para o progresso.